Bom dia, bom dia minha galerinha, já fiz a corrida que eu prometi, fui na academia popular, já fiz meus exercícios lá, voltei correndo, já estou na minha casinha, já estamos aqui nesse canto que eu amo, onde tem muito verde, as minhas plantas, e é isso aí ó, começando o seu dia de muita paz e gratidão a Deus, porque Deus é fiel, Ele tem nos ajudado e estamos de pé, então começa hoje, vamos que vamos? Vamos? Vamos lá? Vamos? Sexta-feira maravilhosa para você, porque agora eu vou fazer aquele delicioso suco e preparar o nosso café da manhã, tá? Porque o dia apenas está iniciando, tem pessoas de todo dia, tu fala isso todos os dias, porque é palavra de motivação para você não desistir, você insistir e conseguir, você consegue, você é capaz, então vamos que vamos? Vamos? Boa sexta-feira, bom final de semana para quem vai descansar, porque sexta-feira até o domingo é muito trabalho para mim, graças a Deus e vamos que vamos, porque tem muito serviço hoje, glória a Deus por isso, bom dia e bom final de semana para vocês e vamos que vamos. Um beijo e até a próxima, tá? Fica com Deus, olha que maravilha, mas seu dia contemplando essas belezuras que Deus nos concede é maravilhoso, então levanta e vamos que vamos, bom dia, bom dia.